Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para mais um super evento e dessa vez estamos aqui sendo perseguidos por Ceratossauros com um grupo de Xantungas, Paras e Tere. Eles estão aqui atrás, peraí que eu tenho que me cuidar aqui porque tá meio apertado aqui. Vamos dar uma aceleradinha e vamos ter que tentar proteger aqui a nossa galera, principalmente os Teresinossauros. Já vou mandar algumas ameaças, eles estão aqui na nossa direita, eu não sei se eles cercaram aqui para falar a verdade, mas eu acho que estão aqui na direita ainda. Pelo menos eu vi alguns ali, vou mandar algumas ameaças, ó, ali ó, tô vendo um ali. Eu não vejo. É um Ceratão, velho, se bem que Cerato não é um problema para a gente, mas se alguns grudarem nas nossas costas, né, aí vocês sabem o que acontece. Vai ser complicado, ainda mais porque a gente é herbívoro, então infelizmente a gente acaba sendo um pouco vulnerável a sangramentos. Realmente. Então uma mordida é quase fatal. Eu vou aproveitar que eu não tô com fome nem com sede e vou tentar ficar defendendo aqui. Só vou seguir aqui o fluxo da manada, né. Eu acho que os Ceratossauros ficaram lá para trás. Pelo menos eu não tô vendo ninguém mais seguindo a gente. Será que a gente vai ser atacado e desprevenido? Espero que não. Vamos ficar aqui com os nossos Brothers Teres. Ó, tão gritando. Não sei se é uma boa ideia porque pode chamar a atenção. Ah, lá, ó. Tão vendo passando no meio das árvores? Tão bem ali, ó. E essas árvores atrapalham bastante a gente. Olha só, tem um bem aqui, ó. Na minha frente. Ele tá tentando pegar um dos Teres. Vamos ver se eu dou um tapa nele. Cadê o meliante? Ó, tô vendo as pegadas. Ah, correu pra lá, ó. Acabei de dar mó susto nele. Pronto, mandei uma ameaça aqui pra ele, ó. Mais uma, só pra ele ficar esperto. Só me dá aqui, meu. Olha o Cerato aqui. Olha o Cerato aqui, velho. Eita, nossa. Correu. Eita, o cara veio por trás. Nossa, eu vou sair correndo. Na real, eu não vou sair tão correndo assim. Toma. Aí, ó. Consegui dar um tapão. No meio da floresta. Tá, eu não posso dar bobeira. Vamos sair correndo aqui. E eu também não posso correr à toa, né. Tem que cuidar. Ó, já fomos atacados. Perfeito. Vamos avançando. Ó, vou dar uns gritos. Vamos dar um grito de socorro aqui, ó. O que a gente tá precisando. Aí, ó. Aí. Socorro. Ah, não tem que... A gente não pode ficar com medo de Ceratossauros, velho. São pequenininhos. Olha o tamanho da gente. Tudo bem que uma mordida vai deixar a gente com sangramento. Consequentemente, a gente vai ter que deitar. E também a gente vai poder ficar vulnerável pra novos ataques. Mas a gente não tem que ficar com medo. Aqui vai ser Teresinosauros, estilo Dominion. Ainda bem que a gente deitou, né. Pra recuperar um pouco. Caso contrário, a gente ia ter ficado pra trás. Mas eu acho que acertei um tap em um deles. Pelo menos isso. Vai dar uma vantagem pra gente. Ó, eles estão ali, ó. Ó, cruzou pra lá. Tem outro aqui? Não. Acabei de escutar Tirar Anossauro. O Rex ali, ó. Rex! Ô, louco, velho. Tá mordendo. Toma atrás. Aí, tô atrás dele. Perfeito. Vamos atacar. Aí, tô dando umas. Vamos lá, vamos colar, vamos colar. Aí. Tô atrás dele. Já era. Eliminei. Eliminei o Tiranossauro. Toma, Tirar Anossauro. Eu tô machucado aqui um pouco. O problema é que eu tomei umas cabeçadas de Shants. Caraca, Tirar Anossauro. Bem que eu escutei uma ameaça de Tirar Anossauro no meio do mato. Eu acho que ele tava brigando com o Shant aqui em cima. E aí ele desceu, que é onde a gente viu ele. Aí deu pra atacar. Tudo bem que eu me enfiei e ia deitar pra em Shant e deitar pra em todo mundo, né. Mas valeu, foi massa. E tem os Shants tudo ferido aqui. Mil perdões aí, Shants. Um pouco aí do ferimento de vocês é por minha causa. Você já se sentiu burro alguma vez na vida? E agora, provavelmente, os Ceratossauros vão querer pegar a carcaça. Ó, toma. Ah, já era. Vai pra lá. Acabei de eliminar aqui um Tiranossauro. Posso eliminar vocês tudo, se quiser. Brincadeira, eu tô bem ferido. Isso aqui é só uma ameaça vazia mesmo. Ó, vamos ficar com a turma aqui. Dei três Dinossauros. E recuperar um pouquinho também. E vamos ficar na guarda, observando aquele Cerato ali que tá olhando pra nós. E agora fugiu. Boa, para. Isso aí. Eu dei uma boa surra nele e o expulsei. Bracinho pesado, hein, vovô. Estamos fazendo aqui a barricada já. Porque os Ceratossauros deram uma de espertinhos e estão atacando a gente ainda. Principalmente quem tá ferido, tipo eu. Eles estão aqui em volta, ó. Eu acho que eles nem viram a carcaça do Tiranossauro ali em cima. Ó, tem dois aqui embaixo. Tem um mais ali. E tem outro aqui pra cima, ó. Eu não sei quantos são ao certo, mas eu acho que são uns cinco Ceratossauros ou quatro. Mas eu acho que são cinco. Ó, estão ali, ó. Vou pra cima aqui, só pra afastar eles mais. Beleza. Aí. Só pra botar pra correr. Tem que deixar eles mais afastados. Estão se aproximando demais da gente. É verdade. Aí, ó. Os Parasaurolophos estão chegando aqui, correndo a toda velocidade. Perfeito. Ó, tá vindo todo mundo. Tá vindo ali também o Centugossauros. E agora já tá ficando de noite. O que é um problema. Porque a gente pode ser atacado mais facilmente também. E até tem alguns que não estão recuperados completamente. Tipo eu aqui. Só que é suave ainda. Dá pra gente sobreviver tranquilo. E vamos lá, né. Ter que usar a nossa visão noturna aqui. Vambora. Vai dificultar um pouco pra nós, mas não tem problema. Eu sei que os Ceratossauros estão aqui atrás. Então é só a gente descer aqui que a gente já chega. Estamos muito próximos agora do final do nosso... Da nossa migração do evento aqui. É só ir pra esquerda agora, acredito eu. Ou ir reto. É um desses lugares aqui, galera. Sério, confia. 3 e 28 da manhã. Agora sim a gente praticamente chegou aqui. Só que tem um pequeno problema. Eu acabei de escutar um carnívoro aqui perto. Da última vez que a gente escutou... Tinha... Tirar nosso Aurorex no meio do mato correndo a toda velocidade. Mas agora no caso parece que ele tá mais longe. Mas vamos continuar atentos aqui. Eu não identifiquei o que que era. Mas... Com certeza era carnívoro. Foi pra cá. Se eu chutar... Pode ser que seja 1 giga. Mas eu não tenho certeza. Foi por aqui, ó. Vou mandar amizade aqui pros outros Teresinas. Pra mostrar pra ele que a gente tá chegando, né? Pra eles que a gente tá chegando. Tô ameaçando, ó. Falei? Ih, rapaz. Começaram a ameaçar aqui. Ó. Pra cá. Vou ameaçar também. Nem tô vendo, mas tô ameaçando. Aqui, ó. Ah não, não tem ele. Que isso? O giga veio do nada. Ô, o giga, o giga. Não, vou sair correndo. Vambora, vambora. Socorro. Alguém me ajuda. Tomei uma mordida aqui do encegramento do nada. Eu fui em direção... Eu fui em direção ao Teresina achando que era um carnívoro. E aí, o carnívoro tava nas minhas costas. E ó, meus ouvidos não falham nunca. Não sabia te escutar de um giga. Tudo bem que eu tava na dúvida, né? Na verdade, mas... Era um giga no final das contas. Tá, vamos entrar aqui no meio do mar. O que foi isso? O que tem aqui? Ah, é para e chante. Nossa. Aí, mandei socorro. Tô sangrando. Eu sei, galera, que eu não posso correr com sangramento. Mas o problema aqui é que eu tô com dois de sangramento. E tem giga atrás de nós. Então tu me afasta... Ok. Volta. Vou eliminar. Aí, pronto. Vamos sair correndo para cá. Aqui, ó. Nossa, vou ter que deitar agora. Vambora. Vamos deitar aqui, ó. Beleza. Pronto. Nossa, galera. Quanto? Treze. Eu tomei uma mordida só ou duas. Vamos ficar aqui deitadinho. Tá, vamos ficar aguardando aqui. Pelo menos eu corri atrás do cerato e traumatizei ele. Agora a gente fica deitado e recuperamos. Acabou de chegar aqui dois Teresinossauros. Um tá deitado do nosso lado e o outro tá em volta aqui. Ainda bem. E aquele giganotossauro, eu nem sei o que aconteceu com o cara. Eu acho que ele sumiu. Foi embora. Foi derrotado. Sei lá. E os Ceratossauros também estão atrás da manada. Por sorte. Cara, acabou de cair um raio aqui sinistro. E eu ainda tô com dois Sangramentos. Mas dessa vez, bem menos. Ó. O Terri saiu correndo agora e me deixou sozinho. Ih, rapaz. Se os Ceratossos vierem aqui, já era. Não se preocupe. Então. Vocês lembram que eu falei que se a gente tivesse um Sangramento ia ser horrível? Pois é. A nossa manada até já chegou no laguinho ali. Já está de manhã. E eu estou aqui com... Deixa eu ver. 2,5 ainda. A gente vai ter que ficar esperando, né, galera? Mas pelo menos a gente conseguiu vencer, basicamente. Já que o objetivo era chegar aqui no lago. A gente não chegou, mas a manada chegou. E daqui a pouco também eu vou me levantar e já ir em direção a eles. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que a gente tem agora o Seja Membro. Ao qual você faz uma doação X e ganha alguns benefícios. E acabou de cair um raio ali. Caraca, velho. Shazam! Tem que cuidar para não cair na gente, né? Virar o Shazam aqui. Mas é isso. Muito obrigado a todos mesmo. Valeu. Lembrando que a gente também tem a loja do canal. E se você pesquisar loja e procurar por Russell, você vai encontrar camisas, regatas e muito mais. Só conferir aí. Eu já estou agora com 1,5. Caraca. É, galera. Não tem nenhum carnívoro aqui. Então, basicamente, é isso, né? Conseguimos vencer. Só me levantar e ir em direção a eles. Valeu. Fui! Ah, vocês acharam que eu não iria mostrar indo em direção a nossa manada. Eu estou vivasso aqui, ó. Respeita. Só correr aqui a toda velocidade porque tem alguns gelotossauros ali na esquerda. E caraca, olha a galera que tem aqui. Eita, nossa. Tem estegossauros aqui agora. Olha só, tem outros teresinossauros também. Aí, mandei amizade. Conseguimos chegar. Aê! Agora sim dá para dizer que a gente venceu, né? Maravilha. E eu acho que é isso, né? Mas bom, é isso aí. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí